E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera partiu aqui fazer uma corrida velho simplesmente magnífica olha só gente ó tô de olho nessa corrida gente porque vai ser um espiral na verdade não vai ser um espiral gente vai ser uma vertical que vai subir pro céu e foi feita completamente com aqueles dirigíveis gente então vai ser uma vertical 100% feita pelos dirigíveis então gente já queira ver todo mundo aqui embaixo ó explodindo aquele laicão boladão aquele laicão pesadão desde o começo gangue porque essa aqui é uma corrida feita pelos criadores do GTA e eles manjam um absurdo gente adeus coloquei uma do fantasma porque já sabe né laic se eu não colocar uma de um fantasma alguma assinada vai acontecer olha o bicho vindo moleque corre gente nossa olha que top galera gente é muito bem feito uma vertical que vai descendo pensei que ia subir na verdade porque na minha atua tava de baixo pra cima eu falei pô a gente vai subir então que loucura mano que loucura mano que que é isso gente que que é isso nossa gente é uma descida ufa meu eu pensei que a gente ia fazer uma ride pelo dirigível só que é uma descida em uma descida em círculo é uma descida circular que viaja é essa mano gente passando em cima dos dirigíveis olha que corredinha ó pica neguinho hum biriba calma iiii não consegue né Moisés eu tô pensando gente em ativar meu paraquedas nossa Barry nossa não vai dar não fi e não vai dar o que tentar chegar aqui ó tentar subir gente nossa nossa gente que desafio difícil na destruição falava que ia ser muito difícil muito hard mas eu falei pô que hard o que mano não vai ser tão difícil assim não fi olha que embaçado gente eu tenho que pegar aquele checkpoint ali ó custe o que custar meu ae malandro beleza peguei o checkpoint agora já vou resetar o problema é que quando a gente reseta ó agora foi certinho antes eu nascia muito muito pulado eu não conseguia acelerar gente nossa gente eu pensava que ia ser bem reto eu não pensei que ia ter essas ondinhas no meio do dirigível e o mais top que isso daqui é rainbow é rainbow né filhão tudo colorido que top calma 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 que eu tenho que ir lento gente eu tenho que ir lento passar isso daqui é tudo de first é uma corrida bem bizarra gente bem esquisita só que eu tava com muita vontade de ver como que seria isso porque recentemente eu fiz um espiral de dirigível e eu vi uma vertical dessa eu falei você é louco tiozão pula fi ó já vou ativar aqui o paraquedas gente ó soprei na velocidade ele é aqui na velocidade nossa eu tenho que encaixar ali naquele alvo e olha o que que eu fiz gente mano fantástico visualmente falando tá muito top e esse dirigível me lembra um porco gente aquele cofrinho de porco oba consigo passar por baixo consigo passar por baixo meu ó nós galera tamo junto vamos ver em qual posição que eu cheguei e vai ter o repeteco e o repeteco vai ser é só ponto a ponto modo normal não vai ser modo fantasma porque eu quero ver ó colisões batidas e eu fiquei em quinto gente consegui me sair bem ainda mesmo caindo pra baralho então fiquem ligados espero que vocês gostem já comenta aqui embaixo se vocês acharam essa corrida maluca é se alguém também tem ideias pra fazer uma vertical com esse dirigível faça e me manda lá no twitter ok eu quero fazer mais corridas com esse dirigível então gente fiquem ligados que assim que chegar o repeteco o Mano Lipão já voltou uou estou de volta galera e manos acabou entrando 30 pessoas isso mesmo gente ó 30 pessoas no serviço então meu vai ser uma cilada Berg olha isso eita nós perdi o nitro gente sujou sujou eu vou chegar aqui assaltante usando nossa suspensão a ar mentira não roda não fio quando alguém quer me xikamar eu já dou aquela rodadinha black e partiu uou aqui eu preciso usar o paraquedas gente porque se não sujou olha que top dá para pegar o vácuo até no ar que loucura bicho e essa daqui eu não saquei não nossa gente estou em first olha isso bum quebrei tudo gente calma eu vou tentar ir na moral gente porque estou em first já pensou ganhar gente esse espiral de dirigível é meu filho mas não hoje por que não hoje porque eu me ferrei mané vamos ver se eu consigo voltar naquele checkpoint e aqui que tem um problema gente esse checkpoint esse checkpoint aqui é uma cilada gente é uma cilada gente mas ainda bem que eu consegui dar aquela manobrinha cabulosa e vou conseguir pegar o checkpoint gente olha que habilidade ó olha que habilidade ó você é louco tiozão já reseto aqui a mil gente resetei e vamos correr gente corre berg pra ninguém conseguir pegar minha posição nossa já reseto gente reseto porque eu continuo na primeira posição filho continuo em first nossa mega difícil velho nossa meu é mega difícil gente eu deslizo a todo momento a gente vai deslizando a todo momento filho bagulho embaçado ó olha o nick da pessoa que tá na minha frente o nome dela é corre berg meu Deus do céu berg corre vou lhe correr mesmo gente porque eu estou chegando vou lhe correr porque eu estou chegando mané nossa gente é muito samba muito muito bailarina do faustão isso aqui ó samba filhão é a globeleza meu filho nossa gente só mano só vamos eu vou usar o paraquedas já aconteceu uma cilada gente eu eu não consegui finalizar ali a plataforma aí eu acabei utilizando o o paraquedas antes não consegue nossa galera me ferrei eu poderia chegar na primeira posição só que eu errei toda aquela parte eu não estou acreditando gente nossa gente beissola mano nossa que raiva do beissola gente chegou em first o beissolinho ah mas você caô filhão você caô filhão chega em quarto vai 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 nós galera tamo junto ó quarta colocação não foi a posição que eu queria gente mas foi a posição que eu tive então mesmo assim é deprimente né gente ter a posição que eu merecia tamo junto galera teve quantas pessoas jogando eu falei pra vocês 30 pelo menos era isso que tava no lobby a galera acabou saindo mas gente achei esse serviço ó picaneguin mega diferenciado então rapaziada já vamos explodir aqui embaixo ó o like pra fortalecer beleza e deixa aqui embaixo uma nota de 0 a 10 pra esse serviço o serviço não foi muito perfeito porque a gente caia a todo momento mas pô é um dirigível não tem como a gente andar perfeitamente em cima dele então eu gostei e eu acho que daqui pra frente vai surgir novas corridas com esses dirigíveis que vão ser ainda mais ó insanas beleza gente então quem é novo no canal já se entrava aqui embaixo no botãozinho vermelho inscreva-se e não perca nenhum vídeo certo um abração do Manu Lipão até a próxima e fui no botãozinho do Manu